Olá, boa noite. Está no ar o Jornal do Anivates. Confira os destaques de hoje. Aluno da PAI ajuda a criar um livro visual. A gente também fala sobre a convocação dos mesários para a eleição deste ano. E hoje é o dia do motociclista. E se muito mais a partir de agora, aqui no Jornal do Anivates, segunda edição. A gente começa o Jornal do Anivates falando de saúde. O Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul vai receber R$ 500 mil em equipamentos. O valor vem de três emendas parlamentares. Entre os equipamentos que vão ser adquiridos, um aparelho de raio-x no valor de R$ 135 mil, 30 poltronas e 22 camas que vão substituir os materiais que já existem no hospital. Outra conquista é a aquisição de dois respiradores e demais equipamentos para montar uma semi-unidade de tratamento intensivo, uma UTI. Os equipamentos devem chegar até o final deste ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou reajustes tarifários para quatro cooperativas do Rio Grande do Sul. Os novos valores passam a vigorar a partir do próximo sábado. Entre as empresas que está a Cooperativa de Distribuição de Energia e Teutônia, a CERTEL, ao calcular os índices de reajuste, a agência considera a variação de custo que a empresa teve ao longo do período de referência. A fórmula de cálculo inclui custos típicos da atividade e distribuição e outros valores, com energia comprada de geradoras, bem como encargos de transmissão e setoriais. A aplicação do reajuste anual e a revisão tarifária está prevista no contrato de permissão assinado entre as cooperativas e o governo federal por meio da ANEL. Os índices homologados pela entidade são os limites a serem praticados pelas cooperativas. No caso da CERTEL, os 60 mil consumidores do Vale do Taquari vão ter uma redução média de 4,32%. É em meio a dificuldades que boas ideias surgem. A partir de agora, você conhece a história do Ari, um menino que tem deficiência visual e intelectual. Mas isso não foi obstáculo para ele que gosta de desenhar e ler. Veja a solução encontrada para superar esses problemas. Segundo livro, com 10 anos, Ari junto com a psicopedagoga mostra a nova obra. Um livro que ele pudesse ler, com uma letra em tamanho maior, onde ele auxiliou fazendo as imagens, as gravuras do livro. Antes, o Ari não conseguia ler. Hoje, no segundo livro, a leitura e o hábito da compreensão evoluíram. Foi fundamental, né? Ele estava iniciando o processo dele de alfabetização e hoje ele já consegue ler, ainda não de uma maneira fluente, mas tendo o entendimento das coisas que ele lê, né? Então, acho que isso foi um incentivo fundamental para a vida dele, né? O trator aqui tem roça, arrua, estou fazendo piqueniques, filhos fazendeiros, olha, arco-íris. Nossa, olha, arco-íris. Ari lê e viaja, sonha e quem conta o livro é ele. Tem o do Itor, o trator, tem fazendeiro, gramas, roça, pasta, tem greja, casa, galpão, tem... tem de tudo. Esse sorriso que não cabe no rosto é a recompensa. Dona Joana é a mãe desse escritor. E se depender da imaginação dele, o terceiro livro já tem forma e conteúdo. Os porquinhos fazendo a casa e o lobo mal tentando soprar e a casa de tijolos não conseguiu soprar. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajado recolhe nessa semana o lixo verde nos bairros Igrejinha, Centenário, Praia e Conservas. Lembrando que o depósito de entulho em áreas públicas é proibido. Esse tipo de material não é recolhido pela prefeitura. A seguir a gente fala sobre eleições 2016. A convocação dos mesários já começou. Vamos lá. Estamos de volta para falar sobre agrodengócio. Lajado e Estrela buscam adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, há cerca de dois anos. Com o credenciamento que unifica as fiscalizações com o governo federal, as agroindústrias vão poder vender os produtos além dos limites municipais. Segundo informações do Serviço de Inspeção Municipal, a segunda auditoria será feita em até 40 dias. Dos 13 estabelecimentos cadastrados e que atuam na industrialização de produtos de origem animal, apenas um vai estar apto em um primeiro momento a iniciar a venda para todo o país. A Câmara de Vereadores de Lajado aprovou na sessão desta semana a abertura de crédito suplementar de R$ 48 mil para cobrir custos com vigilância da casa de acolhida. O local oferece abrigo e alimentação de graça para pessoas em situação de rua. Entre 20 e 30 pessoas que não teriam onde ir passam a noite na casa. A verba é do orçamento da Câmara de Vereadores. Em outubro tem eleições municipais. O pleito deste ano vai eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. Os preparativos já começaram. É hora de convocar aqueles que vão trabalhar durante a votação. As urnas eletrônicas seguem no cartório eleitoral de Lajado até as eleições municipais deste ano. No dia 2 de outubro, os eleitores vão votar para prefeito e vereador. Cerca de 1.200 pessoas vão trabalhar durante a votação na 29ª Zona Eleitoral de Lajado. A convocação já começou. Este ano nós não estamos usando os serviços do Correio. Nós estamos ligando ou então a própria prefeitura, juntamente com o servidor do cartório, está fazendo a convocação nos municípios termos. Lajado então a gente liga para o mesário. Ele vem até o cartório e retira a sua convocação. Ou então o servidor leva até ele a convocação. Vão ser quatro pessoas em cada sessão. O treinamento acontece no mês de setembro. São convocados para a reunião o presidente da sessão e o primeiro mesário. As reuniões iniciam a partir do dia 5 de setembro, aqui em Lajado, às 8h30 da manhã. Então nós temos os dias agendados já com cada mesário. Na própria carta convocatória está o dia da reunião local e a hora. E é passado todo o treino com relação a como se proceder no dia da eleição. Cerca de 500 pessoas vão trabalhar na eleição de forma voluntária. Nós recebemos voluntários até a última semana, porque sempre ocorrem algumas desistências. A pessoa sofre um acidente ou tem algum problema de saúde, que são imprevistos que acontecem. Então ela vem, informa ao cartório eleitoral e nós substituímos esse mesário. O presidente e o primeiro mesário de cada sessão recebem quatro dias de folga pelo trabalho na eleição. Já o segundo mesário e o secretário, dois dias. Para se voluntariar, basta entrar em contato pelo telefone 3714-2699. Os próximos sábados vão ser especiais para os formandos em cursos técnicos e de graduação da Univates. Em quatro datas, até o dia 27 de agosto, o Teatro Univates vai receber as cerimônias de colação de grau de 56 cursos oferecidos pela instituição. Nesse sábado, é a vez dos cursos técnicos. A primeira colação de grau é para os formandos em automação industrial, enfermagem, segurança do trabalho e também o técnico em enfermagem oferecido pelo Hospital Bruno Born. As demais solenidades de colação de grau no Teatro Univates ocorrem nos dias 6, 13 e 27 de agosto e são destinadas aos cursos de graduação. A seguir tem previsão do tempo aqui no Jornal do Univates. Nós já voltamos. Já está disponível o Balanço Social 2015 da Univates. A publicação amplia o diálogo da instituição com a sociedade, especialmente por se tratar de uma instituição comunitária e sem fins lucrativos. O documento tem como principal objetivo dar transparência às atividades da instituição, uma vez que as ações desenvolvidas em prol da melhoria da comunidade e do meio ambiente ajudam a instigar a valorização da responsabilidade social. O balanço social pode ser conferido no site da Univates. A Associação dos Moradores do bairro Jardim do Cedro de Lajado faz uma reunião com a direção local da Corsã. O encontro é para discutir junto à estatal a constante falta de água. Outro assunto que será debatido é o depósito instalado pela Corsã no bairro. A reunião é aberta ao público e está marcada para amanhã, às sete e meia da noite, no Salão da Comunidade Católica do bairro Jardim do Cedro. A Univates concluiu na última semana a construção de novas vagas de estacionamento. A estrutura localizada atrás do Centro Cultural vem ao encontro da demanda solicitada pelos acadêmicos e conta com aproximadamente 100 vagas disponíveis para automóveis. As novas vagas podem ser acessadas pelas cancelas localizadas em frente ao Prédio 11 e nos fundos do Prédio 12. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã, a massa de ar seco e frio atua sobre o estado e proporciona um dia ensolarado ao vale. O tempo firme segue no final de semana. Confira agora as marcas previstas para amanhã. Em Lajado, a temperatura fica entre 5 e 15 graus. Em Reuvado, fica entre 3 e 13 graus. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 4 e a máxima de 14 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre mobilidade urbana. Hoje é o dia do motociclista. Já voltamos. A equipe de ginástica da Univates participou do Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades. A competição aconteceu durante 3 dias em Minas Gerais. 150 ginastas de todo o Brasil participaram. 10 atletas conquistaram várias medalhas nas provas de trampolim, trampolim sincronizado e duplo mini trampolim. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Motociclista. A data celebra pessoas que usam a moto profissionalmente, como transporte ou hobby mesmo. No Brasil, o uso desse veículo aumentou 4 vezes nos últimos 15 anos. Motoboy há 2 anos e meio, Fernando Hermes fazia entre 25 e 30 entregas por dia. Para ele, além de um trabalho, andar de moto é também um hobby. Tenho desde criança um sentimento por moto que é muito grande. Logo que eu fiz oitão, eu fiz a carteira. Sempre gostei de motos. E quando surgiu a oportunidade, agarrei com força e foi isso. Estou aí hoje agora, com 2 anos e meio nessa profissão. É o que me mantém vivo, digamos assim. É o que me dá o prazer de viver mesmo. As principais dificuldades apontadas pelo motoboy de 22 anos estão relacionadas ao clima. Os negativos, então, seria a chuva, frio, que é complicado. O trânsito, às vezes o pessoal não tem a tensão que deveria ter e acaba até machucando a gente, né? Com um cordão na frente e tal. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes aponta que o número de motos no país cresceu 402% nos últimos 15 anos. Em 2001, eram 4 milhões contra 20 milhões e 200 mil registradas ano passado. O incremento é três vezes maior se comparado com o de carros, que aumentou em torno de 130%. Dados do DETRAN, do Rio Grande do Sul, mostram que existem 55 mil, 290 motocicletas em circulação no Vale do Taquari. Em Lajá, são quase 13 mil registradas. Como hoje é comemorado o dia do motociclista, né? Então, pra nós é um dia, assim, de se repensar. Então, de novo, as seguranças quanto a esses veículos, né? O motocicleta é um veículo muito vulnerável no trânsito, né? Então, todo acidente que ocorre, esse veículo, ele geralmente ocasiona lesões corporais. Quando se cuidado da motocicleta, a pessoa sempre precisa, sempre, ela tem que cumprir o regulamento como se fosse um veículo, né? Se ele conseguir cumprir o regulamento da circulação de trânsito como um veículo, não ultrapassar locais proibidos, não passar no meio dos veículos. Então, se cumprir a sinalização e a circulação, esse veículo também se torna seguro, né? Então, mas geralmente não ocorre. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto